Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar com vocês o nosso segundo vídeo da série de vídeos sobre o cronograma em corpo a fios e o tema do vídeo de hoje vai ser sobre shampoo. Vocês me perguntam muito qual o tipo de shampoo correto para utilizar nesse cronograma e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta de vídeo assim e de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, que é falando uma apresentação sobre o cronograma em corpo a fios, falei também sobre o tipo de pré-shampoo e a frequência de lavagem, eu vou estar deixando ele linkado para vocês, tanto aqui nos cards como também na descrição do vídeo. Hoje o tema vai ser sobre shampoos, uma continuação e além desses dois vídeos, o passado e esse que eu estou postando hoje, teremos ainda mais quatro vídeos que serão postados também nas terças-feiras das próximas semanas, sempre às 6 horas, que é o horário de vídeos aqui do canal. Então hoje deixa eu explicar para vocês um pouco sobre isso de shampoo em corpo a fios. A primeira coisa que vocês precisam saber é o conceito do shampoo, a função do shampoo. A função principal do shampoo é limpar o cabelo, não só o couro cabeludo, mas também a extensão dos fios. E a partir disso a gente já pode deduzir que um produto que atua limpando, ele não vai ter tanto poder de ajudar a encorpar o cabelo. Esse é o ponto principal, porque de todos os passos que eu vou contar para vocês desse cronograma em corpo a fios, o shampoo, digamos que ele é o menos importante. É o produto do cronograma em corpo a fios, do cronograma capilar, que nesse passo a passo ele não vai ter tanto poder direto de encorpar o cabelo. Isso porque o cabelo, a parte que a gente está buscando encorpar, é sempre a extensão em pontas. Então o shampoo com esse poder de limpeza, ele não tem possibilidade nenhuma, propriedade nenhuma, de atuar encorpando os fios, engrossando o cabelo, porque ele não faz a deposição de nutrientes, ele não faz esse processo de repor a massa capilar, que é o que realmente encorpa o cabelo. Porém, no cronograma em corpo a fios e no cronograma capilar de forma geral, o shampoo ele atua como um produto complementar à rotina de cuidados, que vai manter o seu couro cabeludo saudável, que é um passo super importante para estimular o crescimento, para manter o cabelo saudável. E ele também vai promover a limpeza da extensão dos fios, e é nessa limpeza que nós vamos focar. Porque se você está buscando encorpar o cabelo, pela experiência que eu tenho ao longo desse tempo, que eu faço o cronograma em corpo a fios, alguns tipos de shampoo, eles não são tão benéficos para ajudar no processo encorpar. Alguns tipos de shampoo, eles podem acabar até atrapalhando o processo encorpar fios, de acordo com o poder de limpeza. Para isso, eu preciso fazer só um resumo para vocês rapidinho de um tema que eu já abordei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo específico linkado aqui nos cards para vocês irem lá assistir, que é sobre os tipos de shampoo. Lá eu falei sobre todos os tipos, sobre pH, mas basicamente existem três tipos principais de shampoo, de acordo com o pH e com a textura dele. Os shampoos anti-resíduos se encaixam na classe de pH mais alto, que vai de 7,1 até 14. São shampoos que promovem uma limpeza muito profunda e que não são adequados para uso diário, para uso frequente. São shampoos mais utilizados em procedimentos químicos, tanto alisantes como colorantes, com a finalidade de promover essa abertura maior das cutículas. Porque quanto maior for o pH do shampoo, mais ele vai abrir as cutículas do cabelo. E aí com o pH de 7, abaixo desses, né, que fica no meio da tabelinha de pH, vou deixar uma foto aqui para vocês, tem os shampoos neutros. Esse shampoos, ele tem um pH neutro, por isso que é chamado dessa forma. A maioria dos shampoos que vem na embalagem pH neutro, tem esse pH de 7, que são comumente os shampoos transparentes. Esse shampoos tem um poder de limpeza bem potente, digamos assim, mas não chega nem perto de um anti-resíduos. Porém, não são shampoos também hidratantes. São shampoos adequados para você utilizar quando você quer uma abertura maior das cutículas, mas uma abertura não tão alta como dos shampoos anti-resíduos. E esses shampoos, eles são muito utilizados por quem tem raiz oleosa ou quando você quer uma limpeza mais profunda. E aí abaixo desses, no início da escala, tem de 0 a 6,9, que são os shampoos com pH ácido. São os shampoos mais hidratantes, já que o pH do nosso cabelo é um pH ácido. Então esses shampoos, eles estão mais próximos do pH do nosso cabelo. E com isso, eles são, digamos que, mais adequados para uso no cabelo. São os shampoos que a gente consegue usar com mais frequência, sem ter esse risco de ressecar os fios. E aí, depois de ter explicado isso para vocês, vamos para os tipos de shampoo que ajudam a encorpar o cabelo. No final, eu vou citar para vocês algumas linhas que eu conheço que tem shampoos em corpo a cabelo. Linhas de máscaras que eu já resenhei aqui. O meu foco agora é explicar os outros shampoos. Nesse cronograma em corpo a fios, você deve optar principalmente pelos shampoos que não ressequem tanto o cabelo. Porque quanto maior for o pH do shampoo, maior vai ser o poder de limpeza dele. E mais ele tem risco de ressecar o comprimento dos fios. Assim, os shampoos com pH mais ácido, que são os shampoos mais hidratantes, eles te trarão mais benefícios no sentido de reposição de massa. Isso porque um shampoo que não limpa tão profundamente, ele tende a não remover tanto a oleosidade natural dos fios e não remove também os nutrientes que estão na extensão do cabelo. Assim, de acordo com a etapa que você for fazer, é ideal que você utilize, na maioria das etapas, os shampoos mais hidratantes de pH ácido. E aí você pode optar por apenas na etapa de reposição de massa e na de calterização a frio, de utilizar um shampoo transparente. É o que eu normalmente faço no meu cronograma, ou ainda eu costumo utilizar dois tipos de shampoo. Eu faço a primeira lavagem com o shampoo transparente, já que a minha raiz é oleosa, um shampoo de pH neutro. E aí depois eu venho com um shampoo que eu chamo de tratamento, que é um shampoo desses mais cremosos, mais hidratantes. Assim eu consigo equilibrar a oleosidade da minha raiz. Já se você tem um cabelo mais ressecado, você não precisa nem utilizar o shampoo transparente com frequência, basta nesses casos pontuais que eu falei. E nas outras etapas, você pode optar pelos shampoos mais hidratantes. Pra ilustrar isso pra vocês de forma mais clara, eu trouxe aqui quatro opções de shampoo que eu utilizo normalmente no meu cronograma capilar. A primeira opção que eu vou mostrar pra vocês são os shampoos low pool, ou também conhecidos shampoos sem sulfato. São shampoos que, ao meu ver, ajudam muito a encorpar os fios, justamente por promover uma limpeza bem suave. Eu gravei um vídeo bem recente pra vocês aqui no canal, no fim do ano passado, eu vou deixar linkado nos cards e também na descrição do vídeo, falando sobre esse shampoo que tem o poder de encorpar os fios, que, ao meu ver, são os shampoos low pool, por conta dessa limpeza mais suave. São shampoos que não fazem muita espuma, mas que promovem uma limpeza bem hidratante, que consegue, com isso, conservar a massa que a gente vai depositando na extensão do cabelo. Esse é o ponto principal. O outro shampoo é de uma linha encorpa fios, que é esse aqui, o densificador de volume da Revier. Todos os shampoos com essa proposta encorpa cabelo, eles não vão conseguir encorpar a extensão. Não vão. Mas eles vão ajudar a promover uma limpeza mais suave no cabelo, que consegue, justamente isso, manter os nutrientes na extensão. E é dessa forma que o shampoo vai auxiliar no cronograma encorpa fios, mantendo os nutrientes na extensão, através de uma limpeza mais hidratante, mais suave. Outra opção de shampoo, esse aqui já é uma proposta bem nutritiva, é um shampoo com aquela corzinha assim, perolada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, esse shampoo que tem essa cor branquinha, ó, com essa nuance de pérola, eles são shampoos que, na maioria das vezes, são bem hidratantes. E aí, com isso, ele tem essa mesma proposta de manter o cabelo encorpado, manter a massa capilar. E como opção de shampoo pra você usar nessas datas pontuais, de reconstrução, de reposição de massa, fica esse aqui, ó, de shampoo transparente, que eu comprei ontem, e tô utilizando atualmente, que é um shampoo bem levinho, ele não resseca a raiz do cabelo e limpa na medida. E aí, de opções de shampoos encorpa cabelo, eu vou falar algumas linhas pra vocês que têm o shampoo e que ajudam com o encorpa fios nessa proposta que eu falei pra vocês, né, de manter a massa capilar através de uma limpeza suave. A linha encorpa cabelo da Haskell, a linha Cavalo Forte da Haskell, linha Chitake da Biostratos, linha Keravit, também da Biostratos, a linha Whey Fit Cream da Ienza, a linha Abelha Real da Vita Ceiba, são linhas que eu já utilizei, que eu lembro agora de cabeça, mas tem muitas outras. Todas as máscaras que eu trago aqui pra vocês, pro canal, que tem a proposta do encorpa fios, se tem o shampoo da linha, com certeza ele vai ser um shampoo que vai ser um facilitador do processo em corpo, justamente por essa proposta da limpeza suave. Então, basicamente, é isso. Sobre shampoo, se atentem a essa limpeza, a limpeza que o shampoo promove, e com relação à lavagem, a forma de utilizar o shampoo no processo em corpo fios, basicamente, você vai aplicar o shampoo na mão, espalhar, massagear a raiz, e aí, depois de ter massageado a sua raiz, antes de enxaguar, o que eu faço é puxar a espuma só assim, ó. Eu só faço puxar a espuma, preste atenção, eu não esfrego o cabelo nem nada assim, depois eu já enxago. Lavo duas vezes com shampoo, é o suficiente, é o ideal. Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. E fique ligado nos próximos vídeos desse tema, né, de cronograma em corpo fios, que sairão nas próximas semanas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!